E aí, gente! Como é que vocês estão? Hoje eu apareci belíssimo aqui já no começo do vídeo, viu? E hoje é dia da estreia da DiaTV. Eita, como é dia! E aí eu já me arrumei todo, porque é o seguinte, hein? Eu gravei o passo a passo dessa make, gravei um vídeo de challenge também. Tô fazendo aqui o vlog com vocês, fiz um arrume-se comigo. O que mais, Leide? Tá bonita. Tô bonita, entendeu? É isso. O meu look, vou até botar aqui pra... Cor doble. Pra vocês verem. Gente, não arrume-se comigo. Eu mostrei como foi que eu cortei o blaze, igual a Gil falou ali. A sainha que Leide me emprestou, a blusa que ela emprestou, a gravata que a DiaTV me emprestou, essa roupa é toda emprestada. Só a bolsinha aqui, ó, que é minha. E a bota, tá no arrume-se comigo também. Aí agora, a gente tá quase indo. E obviamente que eu tenho que fazer um vídeo pra vocês. Por isso que vocês têm que curtir, entendeu? E comentar, porque o vídeo vai ser babadeira. Vão ver muitos famosos. Na verdade, eu vou ser uma das mais famosas que vai estar lá, né? Mas eu também vou mostrar a todo mundo. Você é um vídeo, né? Lógico. E ali temos, ó, Viviane Bergman de toalha no meu quarto. E ela tá se arrumando, né, amiga? Fazendo uma make. Ah, e vamos falar da make. A minha make, gente... Eu fiz inspirada na do Edu, do Corrida das Blogueiras. Que eu amo essa maquiagem, mas não tenho a oportunidade de usar, né? É a maquiagem do teaser. Do teaser. Isso. Inclusive, eu falei que a da Lidy também tava belíssima naquele dia do teaser, amiga. Ah, obrigada, viu? Foi tudo, 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 tudo pra carreira. A tua tu tá fazendo como, amiga? Ah, eu tô fazendo o que vem na cabeça. Tô fazendo o que vem na cabeça. Olha aí, uma coisa mais asas, né? É, uma coisa mais tranquila, meninas. Uma coisa bem tranquila, roxa. E afins. Essa paleta é muito boa mesmo. Mútil. Nossa senhora. E aí, gente, ó, a gente tá já indo. Temos aqui uma hóspede! Oi! A Gil, gente. Conta aí, amiga, a tua história. Tudo bem? Meu nome é Giovanna Zutino. Eu sou atriz e eu participei da transurta. Pois é, gente. Ela veio pra São Paulo também, né, amiga? Pra prestigiar esse momento, entendeu? De lá do Trânsito do Sul, que é a cidade de Jacarés. Pois é, menina. Ela veio pra cidade grande de São Paulo. E aqui temos um grande evento, né? João Pessoa, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, que é a Viviane. A Viviane, ela é a Viviane. Eu amo. Amiga, eu só vou te chamar de Viviane, tu sabe, né? Não vai. Vou sim, vou sim, amiga. Não vai. Gente, eu adoro te chamar lá de Viviane. Essa piada foi como essa piada? Foi lá na porcaria da Drag Box. Ah, é? Porque a Lidy foi na casa do Drag Box, aí chamou pra porteira, né? Aí, falando com a porteira, ela ligou pro menino e falou assim, Tem uma tal de Viviane. Tem uma tal de Viviane aqui embaixo, pode subir, aí eles lidiaram, mulher, pode. Aí eu peguei essa piada, eu adoro. Aí eu vou terminar de gravar os vídeos agora, que é o vídeo do... Da transição. Quando eu fiz ainda, eu vou fazer. O final do Arrumes Comigo eu já fiz. Só pra gravar o vídeo assim, ó. Gente, eu comecei a me arrumar, assim, né? Comecei a me arrumar, era 1,5. É porque, na verdade, eu tinha que fazer o vídeo antes. Qual era esse vídeo antes? Das transições. Então eu fiz bem tranquilo, tá entendendo? Aí eu almocei, fiquei de boa, bem tranquilo, além do sofá. Aí eu tive que pegar a roupa de Eli também, emprestada social, essa daqui. E aí eu fiz bem tranquilo, gente. Mas já tá na hora de tá vendo, assim, eu tivesse me arrumado. Eu acho que 3 horas da tarde tá ralascado pra fazer um babá desse. E amei que eu nem ia fazer essa, gente. Porque realmente pesa, entendeu? Sendo que aí, ó, eu não coloquei cílios postiços em cima. Eu coloquei cílios postiços só embaixo. Aí eu tô menos agoniado. Então 50% assim. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu vou levar uma sacola. De supermercado, tá vendo? Pra gente botar os doces e hambúrgueres e salgados. Que só vai sobrar. Eu vou levar assim, tá louca? Porque a gente ainda vai fazer um vídeo provando os doces da minha estúdio, da festa, viu? E se tiver muita gente grava doce pro meu canal e salgado. E salgado, é. Vai ter, gente. Se prepara, mas se prepara pra tá aqui na minha bolsa. Falando que lida e não tem condições não, gente. Olha, jura você, eu vou gravar só aqui em cima pra vocês verem. Que não tem um fiozinho fora do lugar. Balé, balé. Porque se eu vou fazer um negócio desse, gente... Nunca, ela é a mesma. É uma... Eu tenho que fazer com escorra de barbeiro. Quando eu fazia copo em cliente. Ah, pra poder lamber. Pra poder lamber. Pra poder lamber. Ela não, ela faz de uma vez, ó. E fica babado. Chique. Só vai tirar também semana que vem. Por isso que tu me faz dita. Gente, deixa eu contar uma coisa. A gente foi pro... A Lady veio pra cá na sexta. Olha só, viu? A gente foi sair sábado, domingo. Quando ela acordou na segunda, o cabelo ainda tava igual. E agora? E eu jurei, não. Ela refez. Ela acordou, ela refez. Ela não tá assim, desde que eu cheguei. A amiga, ela dormiu, acordou. E o cabelo... No meu baio. E o cabelo bem babadeiro. Cadê a make, amiga? Mostra a make. E ela falou assim, vou ou não, vou fazer uma coisa bem básica. Mas tá básico? Tá. Nossa. Tá bem basiquinha, gente. Nossa. É, o rima não corre, velho. Mostra a Marias. Chique. A gente tá bonita, né, amigo? Ai, tá. Gente, olha, deixa eu botar no angular de novo. Gente, a gente tá muito bonita. Isso é porque ela não tá com o look ainda. É, eu tô tendo em preço também, tá tendo em preço. Ai, toda vez, gente. A gente sempre vai igual. E olha, todos aqui indo pra festinha. Ninguém me falou que ela foi de preto, é. Ah, mas é. Faz parte do tempo. Deixa eu limpar a minha câmera. Ai, eu fiquei nua. Estou ruim. Completamente nua. Que ótimo. Gente, estamos indo. Essa aqui é a levada da minha casa. Não, não. Agora eu vou sete, mano. É só coisa agora? Não, é no sete, mas é no sete, mas é no zero. Ixi, vai parar no três também, que a gente apertou ali, ó. Iiiiih. Eu vi um negócio no Tik Tok, mas nunca dá certo. Porque se a pessoa apertar e segurar, cancela. Mas nunca deu certo. Amiga, se você fazer Tik Tok é tudo mentira. É, né, amiga? Tudo mentira. Até os vídeos que a gente faz, né? Tudo mentira. Tudo mentira, gente. Não acredito. Falou que a maquiagem tem que ver de longe. É, tem que ver de longe. Ó, quatro, reparar, quer ver? Eu tô me sentindo tão gostosa hoje, se vocês soubessem. Pois você está. Não é, amiga? Não, o que é que a roupinha não faz, né? Só falta um óculos, como é a minha... É, aquela que é... Minha coludinha? É. Olha aqui o óculos, ó. E você tá loira que nem ela. É, exato. Depois de horas conseguimos pegar, né, amiga, Uber? Sim, agora foi. Estamos prontos. Mostra a unha, mostra a unha, mostra a unha. Olha, que belíssima. Diferente da minha, né, gente? Olha a cagada que eu fiz. Fecha aqui. Ela vai fazer um bom stories agora. Blogueira, né, Maurício? Claro. E, gente, eu moro mais ou menos perto. É perto, né? Acho que 15 minutos. É, uns 15 minutos eu tô chato. Ah, eu atrapalhei teu vídeo, não foi? Não, amiga. Uns 15 minutinhos a gente chega lá. Quando chegar vocês vão acompanhar todo babado, viu? Ei, elas chegaram. Como tá chique? Ai, menina, bem tranquila. Ai, gente, faz tempo que eu vim aqui. Dá uma saudade. Bem tranquilinha. Oi! E aí, gatos? Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. Tá, não vai gostar da maquiagem dessas. É, só drag aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Ai, gente, você tá muito lindo, sério. Você achou, amigo, ó. Nossa, você tá maravilhoso. A gente da faculdade podre. Ai, que é isso. E aí, amiga? Tá bem? Tudo ótimo. Lá vem a Billie Eilish. Ela chegou já, tá ali. Vem cá, amiga. Vou agora, velho. Tá, como tá de vinil, menina. Vem cá, amiga. Fala com o seu seguidor. Ixi, ela tá de olhos verdes. Todo dia. Porque eu sou míope, a senhora sabe, né? É que ele falou que era só de vinil. Toda de vinil, toda, toda. E você? Vai lá, amiga, vai lá. Não, amiga, eu não te abracei hoje. Que coisa, ela tá ali. Mili, calma! É o vlog do vlog, minha filha. Não, eu cortei não. Olha ele todo, você tá bonita aí. Cortei não, eu amarrei, ó. Pra não estragar a bunda, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. Olha ela falando com os fãs dela, ó. Tirar uma foto. Uma foto. Gente, ela pegou a minha calça. Vocês estão passadas? É, ó. Gente, olha como é a fama, ó. É assim, ó. Abraça um, depois outro, e outro, e outro. Como ela é, galera? Preciso mostrar meu look pra vocês aqui, entendeu? Oi, a menina tá bem tranquila. Eu peguei uma half Milaise X no Lollapalooza. Não, na festa da Anitta que ele foi. Vem mais pra cá, amigo, assim. Isso, agora sim o fundo tá valorizando. Aí uma saia rodada. Dá uma voltinha. Ó, é como tá princesa. Aí uma boa bota e um croppedzinho social. Ele agora sabe que ele se vestia assim. É, porque eu cortei o blazer. Vocês vão ter que ir lá ver no meu TikTok, no meu Instagram. É, porque o Eric fez 500 mil conteúdos hoje, gente. Eu fiz 500 mil, gente. Já postei foto. Mas tá bonita, amigo. Olha a make. Tá tudo, né? Tá babadeiríssima. E a make foi do Edu, do teaser. Eu acho essa make tudo, gente. Tá linda. Aí fica o que a gente tá falando. A gente tá esperando a ela aí, porque a gente já falou com o pessoal. Agora ela tá falando. É, aí a gente sobe com a identidade. E a feita. E vamos ver qual é o babado. É igual. Ai, gente. Que gatilho que dá. Juro a vocês, amigo. Eu não consigo acostumar. Tá. É porque a Lidy faz dois anos já. Eu já me acostumei, já, já. Comigo, toda vez. Eu só fico lembrando, 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 lembrando. Mas só as papas, né? Eu amo que todo mundo vem com o pireço, né? Todo mundo, é. Gente, olha como a Jeanne tá padrão. Eu tô passada. Ela tá muito... Vem cá. Muda muito. Muito padrão. Gente, mas a gente, meu cabelo tava apodrecendo, amigo. Aí tive que dar uma... Ai, amiga. Mas o meu também já tá... Eu sempre uso molhado. Mas o seu tá bom, não. Mas o seu tá bom ainda. O meu tava no fim da vida, não dava mais. E eu tô com medo de descolorir a terceira vez. Porque a ponta vai quebrando inteira. Aqui, ó. Tá vendo que tem umas pontinhas brancas? Quebrou? O meu quebrou assim, ó. Foi com Jesus. Aí ou eu deixava normal ou então ficava careca. Eu tinha duas opções. Aí eu falei, ai, não. Quero manter o meu... Mas eu tenho certeza que vai dar uns três meses. Ele vai descolorir de novo. Daqui a pouco volta. Vai, vai. É sempre assim. Cheirinho do estúdio, ó. Olha o cheirinho, ó. Seria de corrida, ó. Cheirinho de... Ai, amiga, é. Lembra o cheirinho? Oi, amiga. Sim. Agora vai ter o show do Silva, gente. Peraí. Aqui não, é lá no que cheio, o show do Silva. Boa noite, tudo bem? Sim, vamos lá. Olha, a cidade tá lá em cima. Ai, só tem outro. Jeff disse que sim. De poder colocar isso em prática. Mas só tem eu? Não, vamos, vamos. Vamos, né? Um só tem no Brasil. Delícia, delícia. Eu comecei a fazer naquele formato mais alto. Eu não tô vendo nada. Tá tudo azul. É o dia do Pride. Sim, sim. Arrasou. Gente, ó. Aqui é onde era o QG. Cadê o nosso QG? Deixa eu contar um segredo pra vocês, gente. É muito gelado. E é muito gelado aqui dentro. Aí depois a gente soube que é porque as câmeras tem uma certa temperatura, que elas podem ficar e não podem ficar muito quente. E o frigorífico, eu juro vocês. Olha o cabelo dela neon, ó. Olha o cabelo dela neon, ó. Amei, amiga. Tá tudo. E aqui vão chegando, né? As pessoas. Vamos ficar bem na frente, na grade, né, amiga? Vem. Vamos ficar na grade, amiga. Por favor, viu? Eu só gosto de ficar na grade. Menina, eu falei brincando que a gente ia pra grade. Gente, a gente vai ficar aqui, ó. Vem com o flash dela. Do pé do Silvio. Vem com o flash dela. Eita, peraí. Amiga, tô com vergonha. Eu falei brincando que era pra gente ficar na grade. E agora? Mas agora a gente tá mesmo. Porque olha a gente tá no palco. Lindo! Olha lá, delícia. Olha, vinha mexendo no bar que fora tá rolando ali a live que a gente tava lá, entendeu? Aqui é aquele bar de milhões que vocês conhecem. E aqui é onde acontece tudo, gente. Olha que bar, vi a gente lá na frente tava morrendo de vergonha, que eu só sei uma música do João. Do João não, do Silva, que é com a Anitta. Tu acredita? Olha, conversas de ganhadoras. Só ganhadoras aqui online, gente. Que babado. Cadê a live? Falta a Kenia. Cadê a Kenia? Vamos achar a Kenia. Olha a Renata. Gente, a Renata é muito bonita. Fica passada, ó. Ela passa só uma base e um pó e vem. Como que pode? Eita, lá vai agora. Lá vai, ó. Amiga, na verdade, a foto do, na final, ela fez um vídeo da Meg, fez não sei o que, não sei o que, na próxima eu vou fazer, aí eu fiz o challenge, o arrume-se comigo, o vlog agora, desarrume-se comigo, faz tudo. Eu tava falando que você é tão bonita que você vem desse jeito, se eu vim solta a base, ninguém sabe nem quem sou eu. É, eu tô passando mal, é de fome, mulher, cara, que nem jantar. É, eu tô na festa. Vamos procurar comidas? Vamos lá. Comidas e bebês, onde é que a gente vai achar a comida? Oi, querida, linda! Olha como ela tá toda, toda! Tô sem hora, fechando negócios aqui. Entendeu? Vários clientes no telefone da Bobó. É, isso aí, gente. Já tava aqui fazendo uma boa fofoca, falando bem que vocês nem imaginam, mal também, né, amiga? Só falando bem, gente. Não fala mal não, essa bicha aqui que eu sou. Ah, eu que sou uma perigosa, né? Essa uau com a maldade está. Que ódio, gente, eu vou ficar muito louca aqui. Mas ó, o meu tá cheio, o da senhora tá seco. É que eu não tô bebendo muito, meio de uma base mais assim, de boa. Mais quietinha, né? Eu só gosto de coisas agora. Ah, tá bom. Um chá, toma um chá, coisas assim. E a senhora? Eu só gosto de coisas ilícitas, amiga. Mas eu não... Amiga, boy casado, coisas ilícitas. Não, mas é porque eu sou nova, entendeu? Então tipo foda. Mas você não é tão nova não, viu? Ai, amiga. Corrida das blogueiras envelhece qualquer um. Eu tenho 18. Ah, só se fome. Envelhece sim. Pior, amiga. Tá bom, tá bom. Tá bom? Sempre cuidado. Vai lá, prometo. Tá bom, vou comer agora, que eu nem jantei. Tô morrendo de fome. Não, eu também não. Vamos. Carol e o João tá aqui, tá passando. É, menino. Tem um ali, tem um ali o João, gente. Olha. Ó, o João, você não conhece ele? Não, não conheço não. Vou te apresentar, vou te apresentar. Chique, chique, gente, ó. Tô nervosa. Muita celebridade. Amigo, tudo bem? Olá. Muita celebridade, amigo. Tô nervosa, tô nervosa. Tá nervosa? Cadê a Carol? Chega a estar sambando, ó. Chega a estar sambando. Cadê a Carol, hein? Só que agora você vai fazer sua fotona, ó. Ó, 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 ó. As drag box saíram agora, ó. Babadeiriz, vai fazendo as fotos. Muita blusada você, vai-se embora. E eu vou narrar aqui, minha gente. O fotógrafo também. Um lindo, um foco, um querido. Eita, como dá close, meninas. Ó, ó, ó. Eita, eita. Atrás da Carol com o carro. Vamos lá, falar com ela. Vamos, vamos lá, vamos. É chegada. Não sei, amiga, sumiu. É chegada o momento, é chegada. Cadê ela, velho? Gente, a Adam, ela traz luz. Preparada, eu disse preparada. Olha aí, ó. Isso existe, não existe. Amigo, pior que eu tenho isso. E ela agora vai guardar na boa bolsa. Olha aqui, ó. Gente, não tem condições. O segredo da beleza é a luz. Isso dura muito, amiga, a luz? Amigo, foi caro pra caramba. Ah, no mínimo, né? No mínimo tem que durar. Isso aqui você cola, é um ímã. Aí você pode escolher a temperatura aqui, ó. E aí cola em qualquer lugar que pegue, né? É, tipo de metal. Escolha a temperatura, a intensidade, ó. Chique, chique. Ó, vou botar no seu. Aí vai ficar branco, né? Agora no seu. Nossa, é forte mesmo, amiga. Viu? E você cabe na bolsa, né? Ó, ela vai botar de volta agora, ó. Cabe na bolsa. Tá, querida. E a Vanessa e a Laura iguais, gente. Amigo, ó, deixa eu falar um negócio. Eu já falei no outro vídeo, no meu Insta. E vou falar de novo. Eu só aceitava a senhora falar mal de mim no Corrida. Nem outra pessoa poderia ler. E o que a senhora é a majestade. É ela que manda, entendeu? A opinião dela é a que vale sim. E é isso. Ela tá aqui toda fechando. Eu tenho conhecimento, maquiadora, personal. Ela tem, querida. Aí tem hora que a senhora, na prova da Americanas, a minha, que eu vi, choro, carguei ela ainda. A senhora parou e riu, assim, ah, bichinho, ela é meu fã, que eu lhe disse. Bom dia, vou botar um ódio. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vou botar um ódio. 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 cabelo ok sobrancelha ok gente só indo embora agora entendeu estamos indo embora agora ela trabalha na firma aqui hein quando eu chegar em casa gente olha o tanto de abracia a caixa de abracia levando a cerveja eu não vou ter que eu que chamei mas eu não tô compactuando com isso não tô não tô tô achando muito feio tô achando tipo assim eu eu caramba eu vou perder o meu trabalho velho gente minha amiga vai embora tudo bom sabo vittar vai pra casa a billy island vai pra cá será que alguém gravou a gente girando também será que alguém gravou a gente girando amiga que gravei gravei sim a peruca caiu no chão beijo beijo volta bem aí a gente fala aí que eu queria te falar no whatsapp tá bom me diga imbo 7 vem cá eu vou ficar triste com 7 anos com vocês vou ficar triste com ele não comigo não não você vai embora tchau meu bem tchau meu vinho tchau gente eu tô aqui com esse menino ele tá me enchendo o saco aqui desde 3 horas da tarde o que é que eu vou falar agora? o que é que eu fui falar agora eu vou ficar rindo o tempo todo amigo é sobre já vai também? eu vou a qualquer instante é também gente cheguei em casa chegamos em casa a make tá aqui ó se fizesse um retoque ainda tava valendo hein é isso gente Então não sei nem o que é que vai ser desse vídeo Mas O que, Lidy? É isso aí, com certeza Curta esse vídeo Comenta muito qual o melhor momento Que você achou Gente, que Essa festa foi diluída em 15 canais do Youtube Se você quiser saber detalhes da festa É só conferir Vamos caçando aí pra vocês saberem todos os detalhes da festa Mas o nosso jeitinho paraibano E o nosso jeitinho pernambucano Você só vai encontrar aqui no nosso canais Tá bom? Então curta comenta aqui Beijo, gente Amo vocês